Esse aqui é o headset wireless do Xbox 360, da versão do Halo 3, produto original, lógico que está com uma marca de tempo aqui a caixinha, mas ele serve em qualquer Xbox 360, e ele é mais hoje uma edição de colecionador, tem o headset, tem o console, tem também o outro headset com fio, e essa aqui é a versão wireless dele, então o pessoal que estiver interessado aí, pode entrar em contato. No mais é isso aí, aquele abraço. Obrigado.